Fala galera bonita do canal Rando Cassete, o canal pra quem é louco por filmes. Hoje vamos fazer um vídeo em homenagem a um ator que nos deixou cedo e falar dos três melhores filmes dele, já que o Oscar é nesse domingo e provavelmente ele vencerá o Oscar de melhor ator principal. Estamos falando dele mesmo, Chadwick Boseman e os seus três melhores filmes. Se você gosta desse conteúdo, curte o nosso canal, se inscreva no nosso canal, é de graça, deixe um monte de like e também ative o sininho e bora para os três melhores filmes de Chadwick Boseman. O ano de 2020 foi um ano muito forte na carreira do Chadwick e ele fez o filme Destacamento Blood. Destacamento Blood é um filme muito forte e tem na direção o grande diretor Spike Lee, ele que já fez coisas monstruosas, gosta de trabalhar com o elenco de negros e faz filmes geralmente com contexto racial e discutindo o racismo nos Estados Unidos. O filme Destacamento Blood traz aí amigos que vão atrás de um tesouro que estava enterrado da época que eles foram para a guerra do Vietnã e também do corpo de um de seus amigos que morreu na batalha. O Chadwick Boseman faz justamente esse personagem que é o cara ali que morreu em uma batalha e o filme vai ter vários flashbacks dele, então ele está até indicado como o ator coadjuvante por essa interpretação. O filme também traz The Roy Lindo destruindo na atuação, uma atuação impecável do The Roy Lindo e esses quatro amigos voltam para onde foi a guerra, voltam para o Vietnã e lá eles passam por algumas aventuras e o filme vai destacar os malefícios da guerra. Vai ter uma citação ali, Apocalipse Now, do Francis Ford Cupola e o filme vai trazer esses personagens muito fortes. O Chadwick Boseman ele traz um temperamento dramático, um cara que era líder ali daquela equipe de soldados e ele consegue ali com a sua equipe ser uma espécie de orador e mestre ali, o pessoal vai acompanhando ele em tudo até acontecer essa tragédia que deixa o personagem de The Roy Lindo extremamente frustrado. O filme fala sobre guerra, sobre tragédia e é um filme com um elenco sensacional e aquelas histórias que só o Spike Lee sabe contar sobre o cotidiano dos problemas que os negros sofrem sendo mandado para a guerra como linha de frente. Mesmo ele sendo menoria na população dos Estados Unidos, 70% dos negros é que vão para a guerra e morrem na guerra. Outro filme de 2020, o ano de Chadwick Boseman, é o filme A Voz Suprema do Blues. A Voz Suprema do Blues conta a história da cantora Ma Rainey, uma cantora negra, que foi a primeira cantora negra a gravar discos, uma cantora de blues. Ela está muito bem interpretada pela grandissíssima Viola Davis, faz um papel muito interessante e a caracterização dela como Ma Rainey está muito parecida. E o Chadwick Boseman faz ali um papel que era para ser meio que coadjuvante, mas acaba tendo o mesmo tempo em cena que a Viola Davis e faz um papel sensacional e rouba ali a cena fazendo ali o papel do trompetista que tenta também ter a carreira dele solo, vender as músicas dele, falar ali com a gravadora, mas como um jovem negro é boicotado em vários momentos. Extremamente talentoso, tocando demais e sendo ali um dos âncoras ali daquela banda. Tanto é que tem músicas que é feita na versão dele, porque ele também, além de ser um bom músico, um bom instrumentista, ele também é um bom compositor. Então ele faz ali uns arranjos bem interessantes. E o filme também vai ser indicado para melhor cabelo e maquiagem, porque o filme tem melhor cabelo e maquiagem e melhor figurino. Muito maravilhoso, a adaptação é muito boa, o filme é baseado em uma peça de teatro, o filme é meio teatral ali, tem poucos cenários, mas o que pega são as atuações de Viola Davis e de Chadwick Boseman. Viola Davis tem pouca chance de vencer o Oscar, porque já tem lá os seus favoritos, mas o Chadwick Boseman com certeza vencerá, porque eles também gostam de premiar atuações póstumas. E no caso dele, não vai ser diferente. Apesar de ter que desbancar Anthony Hopkins, que é o meu favorito pelo filme Meu Pai, o Chadwick Boseman tem grandes chances. Esse filme ele roubou a cena, faz um final que é maravilhoso e é um filme que você vê o Chadwick Boseman no melhor de sua performance. E é claro que não poderia ser diferente, o terceiro e melhor filme dele, que destacou muito ele, é o filme Black Panther Pantera Negra. Um filme da Marvel, de muita expressão, fez um baita sucesso de bilheteria, traz ali um super herói negro, a representatividade nesse filme é muito bom e o filme vai falar muito de representatividade. Eu acho que pra falar de representatividade, esse é o filme. Você vai ver jovens brincando com seus amigos, um querendo ser o Capitão América, outro querendo ser o Homem-Aranha e aquele moleque negro falando com orgulho que quer ser o Pantera Negra e isso vai ser muito interessante. Eles terem uma representatividade como herói ali, a cor deles é muito interessante. E o Chadwick Boseman faz um papel muito interessante. ele é o príncipe de Wakanda, T'Challa, ou seja, o pai dele faleceu e ele é o protetor ali de Wakanda e Wakanda tem que cuidar ali do Vibranium, que é uma espécie de um metal que dá uma tecnologia pra eles muito grande e Wakanda vai ficando rica e vai prosperando e vai protegendo a sua tecnologia enquanto uma cidade ao redor precisa de tecnologia, precisa do que Wakanda tem e eles vão entrar em conflito e vai entrar outro personagem muito grande que é o personagem de Michael B. Jordan que vai fazer ali as lutas contra o personagem do Chadwick Boseman e o filme é muito interessante. No elenco de apoio ainda teremos a Lupita Nyong'o que é muito boa também no papel que faz e traz um brilhantismo trazendo três mulheres negras ali junto e ela sendo uma das destaques entre elas e também traz Daniel Kaluuya no elenco de apoio e traz o grande e queridíssimo Forrest Whitaker também nesse elenco de apoio. O filme teria também Digimon Ronson, mas seria o mesmo papel do Chadwick Boseman e aí não entrou por vários motivos. Ele também tinha que fazer outro projeto da Marvel e ficou de fora dessa, mas caiu em boas mãos e Chadwick Boseman fez o filme com maestria Ele ficou muito marcado e aquele lance do Wakanda Forever vai ficar eternizado Eu acho que esse é o personagem de maior importância pra ele Ele conseguiu fazer ali os sotaques africanos com maestria O filme traz muito de ancestralidade, também traz ali os batucos africanos o tempo inteiro no filme E o filme tem inspirações que vêm sempre da cultura africana E por isso um elenco praticamente com todos são atores negros e atores de destaque também O Pantera Negra é um filme que vai ser muito falado Eu não sou fã do universo Marvel, todos que acompanham o canal sabem que eu falo pouquíssimo desse universo Mas nesse filme vale a pena conferir, porque o filme não fala só de Marvel O filme fala de representatividade, ancestralidade e é um tapa na cara Do preconceito e da falta de representatividade que Hollywood tem Então vamos lá ver se Chadwick Boseman vai ganhar mais um Oscar Pra aqueles poucos atores negros que ganharam o Oscar Dá pra gente contar nos dedos Sidney Poitier, Forrest Whitaker, Danzel Washington, Jamie Foxx E são pouquíssimos atores que ganharam o Oscar, atores negros que ganharam o Oscar E Chadwick Boseman pode entrar pra essa lista bem seleta e acredito que vai sim entrar Porque fez uma baita atuação em A Voz Suprema do Blues e acredito que vai entrar Esses foram os três filmes que eu escolhi como os filmes mais importantes da carreira do Chadwick Boseman Se você discorda, se você acha que tem algum outro filme, comenta aqui abaixo Não deixe de se inscrever no nosso canal, é de graça Deixe likes e também se puder e quiser, contribua pra que o canal continue crescendo Fazendo resenhas, críticas, listas, sendo membro do nosso canal É o botão azul aí abaixo, então vai lá, seja membro, tem planos baratíssimos E você pode receber conteúdos especiais sendo membro do nosso canal Então é isso, vamos acompanhar aí a jornada do Oscar e valeu galera!